Graciele Lacerda, brinca com situação atual de saúde do Zezé de Camargo, e deixa escapar fato inusitado sobre o cantor. Detalhe, casal que está em Miami nos Estados Unidos, para uma apresentação do cantor nos próximos dias. Antes de te mostrar o vídeo completo da Graciele falando sobre o Zezé, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo. Tá bom? Deixamos o seu Mirosmar no quarto, descansando, porque esse Mirosmar não aguenta estar com a gente não. É um pouquinho já e ele já cansa. O capítulo me fala que você vai me matar. É. Deixamos ele lá descansando, estamos indo no supermercado, preciso comprar uma mala, gente. Porque eu tive uma ideia maravilhosa. Qual ideia? Eu vou comprar uma mala, onde eu vou colocar todas as minhas roupas dessa semana até o show de Boston e as roupas que eu comprei. Tudo numa mala só e os meninos vão levar pra mim. De volta pro Brasil. E aí eu vou ficar só com duas malas, na verdade uma cheia e uma mais ou menos, pra quando eu for pra Orlando, voltar com... Mais ou menos cheia e mais ou menos cheia. Pra eu não ficar com uma mala à toa, coisas que eu já usei e que eu comprei que eu não vou usar aqui.